Música Sabe aquele beijo, quando a gente chega Em uma noite de quinta-feira, na área VIP do Alnate Olhando pros seus olhos, vi você sorrir, me aproximei Levando pra minha vida, te ofereci minha companhia Passando a noite com você, cantando juntos Ouvindo as músicas que está tocando, começamos a dançar Te abraçando, fui me aproximando pra te beijar Te beijei, fui gostando de estar com você Nesse lugar, ouvindo sua voz, falando sobre nós Sabe o que estamos fazendo, criando o medo O melhor tempo entre nós, desde o dia, fomos nos encontrando Dia após dia, fui conhecer a casa, um jantar à luz de velas Uma massa especial, com uma cerveja artesanal Fazendo o clima da noite, pra pedir em namoro E começar a sonhar, dia a dia com você Conhecendo suas qualidades, criando um amor de verdade Aprendendo a viver uma vida de casal Pra um dia, casar com você Em uma igreja, em um domingo Unindo o nosso amor, criando a nossa história Com felicidade agora Aprendendo a nossa história Aprendendo a nossa história Obrigado.